E o presidente Jair Bolsonaro disse que o COAF deve ir para o Banco Central. Atualmente o órgão que ajuda no combate à corrupção está vinculado ao Ministério da Economia. Para Bolsonaro, a transferência serviria para livrar o órgão do jogo político. Tudo onde tem a política, mesmo ele tendo bem intenção lá, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. Ele quer evitar isso daí. Não é desgaste para mim nem para o Moro. O COAF lá, porventura, caso vá para o Banco Central, vai fazer seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político. O COAF é alvo de polêmicas desde o início do governo Bolsonaro. No início da gestão, o órgão era vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com Sérgio Moro. No entanto, o Congresso Nacional mandou a pasta de volta ao extinto Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia. Agora, o presidente quer fazer uma nova estruturação, enviando o órgão para o Banco Central. Segundo Bolsonaro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, seria o responsável por escolher o comando do COAF. O atual presidente do Conselho, Roberto Leonel, foi indicado por Moro.